Olá, seja muito bem-vindo ao Lelita TV. No vídeo de hoje eu vou resenhar pra vocês essa máscara da Wet n Wild. Ela é uma máscara de cílios. Ela é uma máscara que chama Lash on Magic e ela vem em duas embalagens. Uma é a própria máscara preta e a outra embalagem é essa aqui branquinha, que ela vem em uns fiapinhos branquinhos que é pra gente engrossar e alongar os cílios. Eu já mostrei esse produto num outro vídeo, esperei vir entrando produtos que eu comprei lá fora, maquiagens que eu comprei nos Estados Unidos. Eu vou deixar aqui no box de informação pra vocês assistirem e também o vídeo de comprinhas. Eu comprei ela no Walmart e ela custou 7 dólares e 99. Eu acredito que devia estar com alguma promoção, porque eu lembro que era 6 e alguma coisa, mas a gente convertei ela daí em torno de uns 25 reais, foi uma coisa meio cara, mas quando eu vi eu quis muito experimentar porque eu nunca vi nada desse tipo aqui no Brasil, então eu quis trazer pra vocês. E vamos lá, eu vou abrir aqui. Como eu falei pra vocês, ela vem essas duas embalagens, essa aqui que tem o número 1 e 3 e essa aqui tem o número 2, que são os números dos passos. Então eu vou aplicar essa, a branquinha e essa daqui de novo. Esse é o pincelzinho dela, ele me pareceu um pincel assim bem comum, gordinho nas pontas e mais fininho no meio. Ela tem um cheiro de máscara, não tem nenhum cheiro assim específico. Vou aplicar aqui então. Foi o resultado só com uma camada da máscara preta e eu vou aplicar essa daqui bem rapidinho porque esses pelos tem que grudar nela, senão eles não vão fazer o efeito que eu preciso. Bom, depois de aplicar essa, os cílios eles estão levemente esbranquiçados, eu nem sei se na câmera vocês vão conseguir ver. Agora eu vou reaplicar essa daqui e ela vai dar a impressão de que os meus cílios são mais volumosos e mais longos devido a esses pelinhos, esses pelinhos que a gente colocou com a máscara branca. Como dá pra ver, deu uma diferença significativa. Acredito que na primeira vez que eu usei, eu acabei deixando a primeira camada de máscara escura secar e aí quando eu passei a clarinha, ele não conseguiu colar mesmo os pelinhos. Então eu achei que dessa vez eu consegui dar um pouco mais de volume, mas ainda assim eu achei que ele alongou mais do que ele deu volume. Não sei se valeu todo esse preço que ele custou, eu vou passar uma camada nessa daqui pra gente ver a diferença. Apliquei então aqui no outro olho e a diferença que eu tô conseguindo ver é que realmente desse lado os cílios parecem mais grossos, cada um parece mais grosso e ele também parece que tá um pouco mais longo. Esse daqui, alguns deles estão mais longos, mas os menorzinhos continuam aparecendo, né, aí dá pra ver essa diferença de tamanho. E esse daqui também nas raízes parece que ele tá mais cheio, esse daqui meu não tá aparecendo. Esse daqui também nas raízes parece que ele tá bem mais cheio do que esse, tanto que eu tô olhando na câmera e até parece que eu tô de lápis, né, não tô. Então eu gostei bastante do resultado, achei que realmente aí, se eu comparar quando eu só apliquei a máscara, aplicar a parte dos pelinhos brancos fez bastante diferença. Bom, essa máscara não fala que ela é a prova d'água, nem resistente à água, eu tava lendo a embalagem e não achei nada que falasse isso. Aqui atrás ela fala que 100% das pessoas que usaram disseram que é mais fácil do que aplicar os cílios postiços, e isso realmente é, não tem como falar que não é. 93% das pessoas que usaram disseram que deu um excelente volume, e 93% viram um... Como fala? Um alongamento. 93% também observaram que os cílios ficaram mais longos de uma maneira muito boa, tá escrito isso aqui atrás na embalagem. E ele vem aqui uma fotinho, umas fotinhos de como eu deveria ter ficado, o meu não ficou nem perto disso daqui, ele não fala que eu deveria ter aplicado mais de uma parte, mais de uma camada da parte branca, então não sei. E foi isso, gente. Assim, num total geral, vamos lá, eu gostei, mas eu não achei que ele valeu todo esse preço, eu acredito que eu paguei uns 6 dólares, mais ou menos, que dá aí 6, 2, 3, 18, dá uns 20 reais, e não 27. Mas vamos deixar como 27, que é o preço que tá na nota, porque ele sai os descontos embaixo. E não sei se eu compraria novamente. Me conta aqui nos comentários o que você achou, se você achou que valeu a pena ou não, se você gostou do resultado. Claro, eu acho que pra quem não sabe aplicar cílios postiços, talvez isso aqui ajude bastante, mas pra mim acabou sendo mais uma máscara normal. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, é só clicar aqui que você já vai ter inscrito. Deixa o seu like aqui no vídeo, pra mim isso é muito, muito importante, porque ajuda mais pessoas a poderem ver. Assista o vídeo das recomendações, e me siga nas redes sociais. Eu tô sempre por lá, principalmente no Instagram. Um beijo e até mais!